Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up If The Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Tá liberado almoçar? Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar hoje desse assunto que me pediram já alguns dias pra comentar, então tirei hoje pra falar sobre isso, que é a aposentadoria do Bruce Willis. Bruce Willis é um ator mega importante pro cinema popular, pro cinema pop nos Estados Unidos, protagonista de vários sucessos e que anunciou a semana sua aposentadoria aos 67 anos. O Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, que é uma condição cerebral que atrapalha o entendimento da linguagem. Então ele tem dificuldade pra entender o que estão falando, pra entender o sentido das coisas. isso dificulta muito, claro, pra quem precisa ser dirigido. E o Bruce Willis já tinha dado sinais no set de que alguma coisa tava errada. Num filme que se chamava Hard Kill, que ele tava fazendo, filme de baixo orçamento, ele disparou uma arma fora da hora. ele tava com a arma de festim, e ele disparou a arma completamente desincronizado com a cena. Ele perdeu o momento de usá-la. E imagina, né, como isso é perigoso. Até pra balas de festim. Balas de festim, a queima-roupa, por exemplo, podem matar. Então é muito complicado. E outro caso foi no White Elephant, onde ele parou a cena e perguntou o que ele tava fazendo ali. Que ele sabia o que todo mundo tava fazendo, mas ele não sabia. Ele esqueceu o que ele tinha que fazer e onde ele tava. Então já é uma situação onde o ator já não consegue mais. Ele precisa de ajuda pra tudo. E tem fotos dele sendo auxiliado em vários momentos nos bastidores. Então o Bruce Lee já tava bastante debilitado. Ele já tava tendo dificuldades pra trabalhar. Não foi diagnosticado o início da doença. Ou essa doença já estava diagnosticada há algum tempo, mas só veio a público agora. A família dele é que informou que ele tava deixando os filmes e que encerrando a carreira. e ir se aposentando pra ficar com a família e tal, pra se cuidar e tentar manter a doença sob controle. O Bruce Willis, nos últimos anos, tava tendo uma... A carreira dele tomou um rumo diferente, que tava esquisito aquilo. O Bruce Willis tava fazendo seis, oito, dez filmes por ano. Nos últimos três anos ele fez muito filme. Até mesmo o Fambuesa de Ouro fez uma categoria, Bruce Willis, só pelas quantidades de filmes que ele tava fazendo. E filmes de baixo orçamento, filmes de gosto duvidoso. Filmes sempre usando essa pegada que ele tem de filmes de ação. O que é muito engraçado, porque eu demorei pra engolir o Bruce Willis como um herói de ação. Eu lembro quando eles lançaram o Planet Hollywood, que acho que era ele, o Stallone e o Schwarzenegger. E fizeram o marketing, eu falei assim, mas o Bruce Willis tá fazendo o que aí? Ele não era exatamente esse tipo do Schwarzenegger e do Stallone, né? Super malhado e tal. E eu lembrava muito dele da Gata e o Rato, que foi a primeira vez que eu conheci o Bruce Willis e eu me apaixonei pra aquele personagem que ele fazia. O senso de humor daquele personagem eu identifiquei na hora como meu, ou como um senso de humor que eu gostaria de ter quando eu fosse adulto. Então eu não sei até que ponto o Bruce Willis naquele papel me influenciou. Eu me lembro muito, muito, muito dessa série Gata e o Rato, dele com a C.B. Shepard. Aí teve o Duro de Matar, ok, mas eu nunca vi ele como um herói no estilo Stallone, no estilo Schwarzenegger. Mas ele fez muitos filmes de ação, principalmente no fim da carreira eu tava fazendo só filme de ação e tiroteio. Ele fez até um remake de Desejo de Matar, né? Fazendo dobradinha Desejo de Matar e Duro de Matar, que também não foi bem. Então os últimos filmes dele não decolavam, não tinham bilheteria nenhuma, lançados às vezes até pra streaming. Mas ele tava fazendo muito filme. E o Framboesa de Ouro até tirou a categoria em respeito, né? Quando descobriu o que tava acontecendo. Aí que vem o que eu acho, que talvez essa doença já tivesse sido diagnosticada, pelo seguinte, ele tava fazendo muito filme. Ele tava fazendo muito filme. Então, ou ele tava já com problema cognitivo e assinando qualquer coisa, e é por isso que ele tava trabalhando tanto, que ele tava sem noção já de quantos filmes ele tava se comprometendo a fazer por ano. Então ele assinava hoje aqui, assinava outro ali, o negócio não cabia na agenda. E ele ia trabalhando sem parar. Pode ter acontecido isso. Mas também, por outro lado, pode ter rolado dele já saber que estava com uma doença degenerativa. E ele decidiu trabalhar o máximo possível. Vamos trabalhar o máximo possível. nem eu acho que é questão do dinheiro, mas questão do legado mesmo, de quem gostar de trabalhar. Deve ser muito difícil você gostar muito de fazer uma coisa e as pessoas dizerem que você tem que parar de fazer o que você gosta. Coisas que, pros jogadores de futebol, é terrível, porque o cara tá com 30 anos, ou seja, ainda tá longe do auge da vida e já tem que parar de trabalhar. Porque não tá aguentando mais o ritmo. E jogar futebol é terrível muito cedo, né? Pro músico, por exemplo, ter uma doença e não tocar é horrível. O Phil Collins, por exemplo, que se despediu também da carreira agora, fez um show na Inglaterra, já bastante debilitado. Ele tá com problema também de coordenação, ele não consegue mais tocar bateria. E é outro também que deve ser uma sensação terrível você deixar de fazer o que você ama por conta de uma impossibilidade física. E eu não, claro que a gente não tem isso como certeza, mas eu não duvidaria que no caso do Bruce Willis ele tenha falado assim, bom, tenho quanto tempo até eu parar de trabalhar? Quanto tempo até eu não ter condições mais de trabalhar? São três anos? Quatro anos? Dois anos? Às vezes um ano? Então eu vou fazer, vou trabalhar o máximo que eu puder, vou fazer o máximo de filmes que eu puder, que é uma coisa que eu amo, vou fazer pra me despedir do meu próprio, da minha própria fome. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido essa explicação de tantos filmes do Bruce Willis em tão pouco tempo. Ele tava realmente se despedindo e se despedindo no estilo despedido em Las Vegas, com excesso, despedindo com com overdose. E... realmente, o pessoal do Framboesa de Ouro foi foi razoável, né, retirando a categoria, não tinha porquê, a piada perde a graça, porque não é ganância, não é... não é simplesmente uma falta de direcionamento de carreira dele, nem uma decadência normal da carreira, realmente era uma... como é uma condição física, de cognição, aí não tem... a piada perde a graça, eles tiraram a categoria. E... uma pena, uma pena. pessoas vão, pessoas vão chegando, e é assim que funciona a estação da vida. Vai saindo gente, vai chegando gente. É isso aí. E... desejo o melhor pra Bruce Willis, que ele viva com a família, feliz, e tenha uma vida digna. E... seu legado tá aí, cara. Bruce Willis, cara, é... eu tenho uma relação com Bruce Willis dessa, eu falei do... da série, que é inesquecível, e garanto que todo mundo tem o filme preferido, tem o momento preferido do Bruce Willis. E é isso aí que eu queria conversar com vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau.